O Jornal Agora é sério, corre com nós, o Corre de Nós. Nessa segunda-feira, dia 31, dá um gás, olha só. Vamos ver se, condiz com a realidade dessa placa, a entrega da obra. Está mostrando aqui que foi no dia 28, né? Então, hoje é dia 31, vamos ver se a empresa entregou a obra, que está logo ali. Vamos lá acompanhar, para ver se a obra já ficou pronta nessa data, porque aqui está a placa, né? Dizendo que é no dia 28. Surpresa, olha só, está aí a obra inacabada. A obra não foi entregue no dia 28, e o que a gente observa, olha só, é um monte de entulho, um monte de entulho ali, olha só. Um monte de entulho, armazenado de forma irregular, sequer tem uma caçamba aqui para armazenar esse entulho, né? Ele fica jogado aqui, exposto, onde tem atividades aqui com adolescentes. Então, fica aqui, ó, esse entulho jogado aqui no chão, esse resto de obra, né? E a obra não foi entregue no dia 28. Olha só. A única coisa que você enxerga aqui é pombos, porque nessa segunda-feira, dia 31, os pontos facultativos foram para funcionários públicos, não para o pessoal dessa empresa, né? Que não está trabalhando hoje. Ah, é chuva, é chuva. Ai, dó. Na favela do Justino, os manos trabalham, meu. Até debaixo de chuva. Olha só. Está aí, ó. Olha isso. Não foi entregue, aqui fica tudo exposto, o resto e sobra de entulho. Sequer tem uma caçamba aqui para armazenar, e a obra não foi entregue. Olha aí, não tem um funcionário trabalhando hoje, nessa segunda-feira. Será que só vai voltar quinta-feira, igual os funcionários da prefeitura? Rapaz do céu, mas que isso, gente? Olha aí. Que fase, cara. Qual será a atitude da prefeitura? A gente só vai saber quinta-feira se alguém vai se manifestar ou não a respeito da situação dessa obra que não acaba nunca no CSU. E sequer tem alguém trabalhando aqui nessa segunda-feira, dia 31. Por que será que não tem ninguém trabalhando? Chuva? Então, ferrou, porque a chuva vai até quinta-feira. E aqui, a sujeira exposta. Sequer tem uma caçamba, né? Que segue os IPIs, né? Que segue toda a ordem de uma obra bem organizada. Até a próxima. E aí Obrigado.